Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Recadinho importante aí, tá? Voltou aí o cupom de desconto QUEIMA DE ESTOQUE aqui no Espaço Pesca. Usando o cupom de desconto código PG, só na hora de você fechar a tua compra lá, você colocar o código PG, você vai ter descontos em varas, carretilhas e molinetes aqui na loja, não perde tempo não, profissão válida só até o final do mês, tá bom pessoal? Então vamos lá pessoal, como é que faz pra você usar aí o cupom de desconto código PG? É bem simples, você vai lá no www.espaçopesca.com.br, loja que eu faço com muito carinho de pescador pra pescador, e você vai fazer sua compra normal, tá? Vamos escolher aqui uma isca artificial e uma vara, só pra dar como exemplo, né? Vamos pegar aqui então ó, vamos pegar um na camarão aqui ó, vamos pegar um na camarão, só pra ter uma ideia, vou colocar aqui comprar, você pode escolher a quantidade também, né? Vou mostrar pra vocês aqui ó, iscas artificiais eu coloquei no carrinho, tá vendo? Automaticamente toda compra que eu faço eu vou pro carrinho, depois eu posso continuar comprando. Vamos pegar aqui um plug de meia água, escolher aqui um plug só pra você ter uma ideia, vamos pegar aqui uma cruel ó, cruel, vai ter todas as cores, aí eu vou querer uma dessa cor aqui, mais uma dessa e uma dessa, eu vou colocar comprar. Quando eu coloco comprar, aperto o botão comprar, automaticamente ele vai pro carrinho, né? Aqui tá um CEP, esse fictício, tá aqui ó, já escolhi o transportador já de log, de 5 a 6 dias úteis, vamos pegar uma vara aqui agora, vamos pegar uma vara aqui só, só pra gente completar o carrinho, pra vocês terem uma ideia como é bem simples, bem simples mesmo, tá? Vamos pegar aqui uma vara, vamos pegar a Angler, que é a vara que chegou material novo da Angler, lançamento aí, 8 libras, que eu acho muito, muito bacana, coloquei lá no carrinho, que você tem um, coloquei comprar, vamos lá. Aí você vai colocar aqui o teu CEP, né? Eu coloquei já esse CEP aqui, coloco atualizar, ele vai me dar aqui o, digamos que você tem outro CEP, ele vai me dar o transportador, eu escolho aqui ó, de 6 a 7 dias e tal, qual que eu quero, apareceu essas duas opções de transporte, porque tem vara, vara é transportadora, né? Nunca vai pelo correio, se eu tirar a vara, tem a opção também dos correios. Então tá dando aqui uma compra de R$ 327,50, aqui, R$ 327,50, com o CEP, aí tem aqui o frete, a soma total tá 3, 4, 5, 4, 4, aí tem aqui ó, embaixo, cupom de desconto. Eu coloco aqui ó, PG, aplicar cupom, automaticamente, sobre a sua compra aqui ó, vem aqui os 10% de desconto, tá pessoal? Sua compra cai bastante. Com esse valor aqui que deu, eu posso finalizar a compra, escolher pagar aí com cartão de crédito, parcelar isso em 4 vezes, e se eu for pagar à vista, no boleto, no Pix ou na transferência bancária, eu ainda tenho aí mais 5% de desconto, tá? Automaticamente. Então, é bem simples, você coloca aqui no espaço cupom de desconto, você coloca PG, automaticamente você tem aí os 5% de desconto. Pra isso, você tem que montar o seu carrinho antes, escolher os seus produtos, calcular o seu CEP, e aí depois sim, você coloca aqui o cupom de desconto, tá pessoal? É bem simples, aproveita, promoção sensacional, 10% de desconto de aniversário aqui da loja Espaço Pesca, tá bom pessoal? Um abraço! Gostou, né pessoal? É bem simples, bem facinho, não tem segredo, aproveita, super promoção, usando o cupom de desconto PG, lá no site www.espaçopesca.com.br. O site, pessoal, o link do site, tá aqui na descrição do vídeo, e vou deixar também afixado no primeiro dos comentários. Aproveita, um abraço, valeu!